Oi, tudo bem? Boa tarde, sábado, são duas horas. Resolvi começar um vlog aqui para vocês. Lucas, hoje é dia 20, aniversário da Carol, a gente vai sair à noite e o Lucas vai dormir aqui em casa, porque depois que a gente sair, os quatro, a Carol, o Tony, a Ana e o Luiz vão dar uma esticadinha. Então a Ana pediu para ficar com o Lucas e a gente vai ficar e eu vou mostrando aí ao longo do que for acontecendo para vocês. Agora pela manhã, gente, eu não fiz nada diferente. A única coisa que eu fiz foi fazer minha unha, eu já fiz meu pé, minha mão. Eu só tirei cutícula porque eu vou lá na minha prima agora e ela pediu para eu fazer o pé dela. Aí como eu não quero estragar minha unha, aí eu vou lá primeiro. Quando eu voltar, é só passar esmalte porque eu já tirei cutícula e o esmalte que eu estou usando seca muito rápido. Então eu posso passar ele assim seis horas da tarde e sair às sete que ele já está seco. E também eu tenho aquele top coat da Risqué, que é maravilhoso, eu já mostrei aqui várias vezes e ele seca instantâneo, é na hora. Então é isso, daqui a pouco eu estou saindo. O Cristiano deu uma saída, eu estou esperando ele chegar, que aí eu vou lá na minha prima. E é isso então, sábado tranquilo. Ah tá, e além de fazer as minhas unhas, eu estava com umas garrafas pets ali que eu estou juntando, aí eu cortei, furei, porque eu quero fazer uma parede de falenops, só de pet. Porque eu mostrei para vocês já, né, que eu estou cultivando algumas em pet. Não gosto de pet, gente, continuo não gostando, não acho bonito, mas como eu já falei, não sou eu que tenho que gostar, são as orquídeas. E pelo que eu estou vendo ali, as falenopsis estão amando pet. Depois eu posso até mostrar para vocês a diferença no pet e naquele palette meu no vasinho preto. Então eu estou muito assim afim de deixar todas no pet. Aí o que eu estou fazendo? Juntando, aí quando já tem uma quantidade boa, eu lavo, corto, furo. Então foi isso que eu fiz hoje, tá? Então é isso, vou mostrando aí para vocês, tá bom? O cabelo eu já tinha arrumado, eu arrumei ele na quinta-feira. Até postei lá no Instagram. Alguém me perguntou o que eu usei. Eu usei o Botox da Portier. E eu gostei bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei esse aqui, ó. Da Portier. Dessas Ciclos. E por que eu comprei esse aqui? Porque meu cabelo eu já estava precisando e a minha da Let Me Be, que é da embalagem branquinha com verde, só tinha um restinho. Não ia dar para passar no cabelo todo. E a da Let Me Be, gente, eu compro pela internet. Essa aqui eu acho nas lojas rede. Aí eu saí um sábado com as meninas, a gente passou lá e eu fui e comprei. E eu estou gostando muito, tá? Eu acho que o alisamento do cabelo dura mais com essa aqui, ó. Dura mais do que com a Let Me Be. Para quem não sabe, o Botox, gente, não alisa o cabelo. Ele dá uma abaixada. Seu cabelo fica mais tempo domado. E pelo resultado, eu gostei bastante, tá? Segunda vez que eu uso. A primeira vez que eu usei tem mais de um mês. E agora eu usei de novo na quinta-feira. Então eu passo, né? Eu lavo o cabelo com o shampoo Citrus da Seda, que eu adoro. Um shampoo transparente. Ele é o shampoo Detox. Ele dá uma limpada. Aí eu deixo o cabelo quase seco. Depois aplico isso aqui. E eu fico uma hora e meia, mais ou menos, com ele no cabelo, tá? Depois enxago tudo. Seco com a escova. Faço uma escova. E venho pranchando. Mexinha fininha, gente. A mexa tem que ser, assim, quase transparente. E eu adorei o resultado. Ficou ótimo. Meu cabelo ficou muito brilhoso. Na verdade, o brilho do meu cabelo, gente, eu acho que também tem a ver com eu estar cuidando bem melhor do meu cabelo, né? Eu agora uso um olhinho pro comprimento. Uso reparador de pontas. Eu uso dois tipos de óleo. Eu uso o Serum Noturno, que é maravilhoso. É um creminho que você passa no cabelo à noite e vai dormir. No outro dia, seu cabelo tá um espetáculo. Muita gente acha que o cabelo fica molhado. Não, gente. Não fica. É impressionante. Porque o Serum Noturno é um creme. Então, você pensa assim, eu vou passar um creme no meu cabelo, vai molhar meu cabelo. Gente, não sei que mágica que acontece aí, mas não tem isso não, tá? E o cabelo fica maravilhoso no outro dia. Eu tô amando esse Serum Noturno. Já venho fazendo uso há algum tempo. E tô bem satisfeita. Hoje eu até queria fazer uns caixas pra sair à noite, mas não vai ficar. Principalmente quando eu faço uso de algum produto químico, né? Botox ou progressiva. Não adianta, gente. Tudo que eu fizer aqui, ó, ele vai escorrer. Mas ele tá bonito assim. Eu vou com ele assim mesmo. E é isso, gente. Eu já arrumei o cabelo. A unha só falta passar esmalte. Meu pé tá pronto. E assim que eu chegar, eu termino. A pronto. Vou mostrar aí meu look pra vocês, tá bom? Deu uma esfriada. Da ontem à noite aqui, gente, tava gelado. Tanto que eu fui fazer caminhada de calça. E eu sou muito calorenta. No meio do caminho eu ainda senti calor. Mas toda hora que a gente parava assim, a gente sentia aquele friozinho. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho. Aí minha vizinha me chamou aqui. E eu saí ali fora. Gente, tava gelado. Uma delícia. Igual eu gosto. Então espero que hoje à noite também o clima esteja melhor, né? Pra poder sair com uma roupinha mais... Eu acho mais arrumado. Quando a gente sai no outono e inverno, né? Se eu coloco uma bota. Ou não. Eu ia sair de bota, mas eu não vou porque eu fiz meu pé. E eu não gosto de usar sapato fechado no dia que eu pinto as unhas do pé. Então eu vou de sandália mesmo. Mas eu mostro aí pra vocês, tá bom? Eu acho que o Tichana chegou. Eu tô indo. Depois a gente se fala, tá? Ah, outra coisa. Ontem, gente, depois que o Lucas foi embora, eu fiquei olhando pra esse móvel que eu coloquei atrás do sofá e pensei, eu tô achando que eu vou cerrar isso agora. E por quê? Porque eu, gente, adoro mudar minha casa, né? Então o dia que eu se esmasse de colocar o sofá ali, o sofá fica de costa pra porta, eu vou querer pegar esse móvel e colocar atrás do sofá. O móvel vai ficar de frente pra porta. Então quando abrir a porta da sala, a pessoa já vai ver o móvel com os enfeites. E como eu não demoro pra trocar, falei, quer saber, eu já vou cerrar o móvel, porque o Cristiano falou que ia cerrar pra mim hoje. Mas aí, como hoje é aniversário da Carol e a gente ia sair, eu não queria ficar fazendo muita coisa. Porque o dia que a gente vai sair, gente, não é dia que a gente fica mexendo com isso. Falei, quer saber, eu vou cerrar de uma vez. Então o móvel tá aqui, deixa eu mostrar. Já tá cerrado, ó. Agora ele tá direitinho, tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Só falta fazer um acabamentozinho aqui em cima, mas isso eu vou fazer depois. Então, gente, eu marquei e consegui cerrar. Ficaram os dois do mesmo tamanho. E, como eu falei, gente, eu tô amando esse móvel atrás do sofá. Ficou ótimo. Meu pai até veio aqui hoje e falou, você fez alguma coisa aí que tá bonito. Aí eu falei com ele, ele falou, ótima ideia. Ele até comentou que isso usava muito antigamente, ter um móvel atrás do sofá. Mas então é isso. Já tá cerradinho aqui. Pronto pra uso. E é bom que facilitou aí meu serviço. Então é isso. Deixa eu ir. Mais tarde a gente se fala, tá? Gente, nem apareci mais por aqui, porque eu cheguei, fui dar uma descansada. Eu já tô pronta, ó. Eu coloquei essa blusinha branca de gola alta. Ela é de linha. E eu ia até com uma blusa de manga comprida. Mas, assim, eu não tô sentindo frio. Então, eu vou levar um casaquinho. Um casaqueto douradinho. Eu vou mostrar pra vocês. Tô de calça branca, cintinho dourado. Sandalinha bege. E é esse o look. A maquiagem, gente, muito básica mesmo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha, bem basiquinha. Do jeito que eu gosto. Até pesei a mão um pouquinho no blush pra ver se aparece mais um pouquinho, tá? Tem uma sombrinha muito discreta no olho. Mas tá assim, ó. Vou só reforçar mais o batom. Que é um batom mais nude rosado. Aí eu vou passar só mais um pouquinho. Mas tá assim, ó. Gostei. Bem discreta. Olha, gente. Esse casaquinho aqui, ó. Tá vendo que ele tem uns brilhinhos? Ele é lindo. Vou mostrar a bolsa também pra vocês. Ó. O casaquinho, ele é até aqui, ó. Tem esses botãozinhos aqui, ó. Olha que lindo. Detalhe de strass. Então, é assim que eu vou. Gostei bastante da minha roupa. E como eu falei, gente. Tá com promessa de fazer frio. Mas ainda não tá frio. Então, eu tô com essa blusa que é de linha. E essa aqui, que também não é uma blusa muito grossa. Se fizer frio, dá pra eu aguentar. Deixa eu mostrar a bolsa. Essa aqui, ó. Bem antiguinha. Mas eu amo essa bolsa. Então, é isso. A gente tá saindo agora. Tô esperando aniversariante. Porque tava resolvendo se ia nos três carros. Ou só dois. Mas, eu e Cristiano, a gente vai voltar com o Lucas, né? Então, eu falei, Cristiano. A gente vai no nosso carro. E ou o Luiz vai no carro dele. Ou o Tony vai no carro dele. E aí, eles vão decidir. Então, a gente só tá esperando. E é isso, gente. Só um jantarzinho. Curti aí mais um pouquinho do aniversário dela. E eu mostro lá um pouquinho pra vocês. Tá bom? Então, até mais. Igual no seu... Ah, não? Esse era o seu batizado. Ah, é. É, é. É, dou a matouro. É. Batizinho, bebê, papão, titinho, papão. Titinha. Ai, que legal, hein? Ah, o carrinho. Ei, seu carrinho, amor. Agora tá na hora de dormir. Você vai dormir com o seu carrinho? Vai? Que legal. Você trouxe tudo na mochila. Ei, Lucas. Você me levou pra passear. Ainda bem que você me levou. Ei, Lucas. Você me levou pra passear. E aí, Lucas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não acordou nem pra mamar. Mamou só ontem à noite e apagou. Gente, eu tô precisando passar verniz nessas madeiras aí, ó. Porque como pega sol, né? Tá tudo feio. Aí eu ia fazer ontem, mas como eu ia sair à noite, aí eu vou ver se eu faço hoje. O Lucas já foi embora. Eu já comecei a dar uma adiantada no almoço. Então eu vou mexer aqui. Eu vou tirar todas as suculentas pra invernizar essas madeiras. Eu vou tirar todas as suculentas. Coloquei elas aqui no chão. Eu preciso, gente, de formar essa aqui, ó. Tá soltando, tá vendo? Vou ter que pôr uns preguinhos aqui. Deixa eu pregar aqui. Peraí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, vou angelizar aqui, que eu pretendo terminar isso aqui hoje. E mais cedo, né, gente? Porque hoje é domingo, eu quero dar uma descansada. E eu vou colocar esse vídeo hoje, tá? Não vai ter vídeo de orquídea. Eu vou já colocar o vlog, que eu comecei a gravar ontem. Porque se não, pra colocar amanhã, acho que fica muito distante. Então, deixa eu passar aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.